O Senhor se assentou sobre o dilúvio O homem deixa o fardo do pecado E com Cristo vai morar eternamente O homem deixa o fardo do pecado E com Cristo vai morar eternamente O Senhor faz cessar a grande guerra O Senhor quebra o arco de Satã A tristeza pode durar uma noite A alegria virá no amanhã O Senhor é força de nossa vida E assim a nossa fé não vai ser vã O Senhor é força de nossa vida E assim a nossa fé não vai ser vã O Senhor vai voltar com grande glória E seu povo redimido vem buscar Só aquele que estiver firme na fé Lá no céu eternamente vai gozar É cumprimento das promessas de Jesus Viver com Deus e sua paz se contemplar É cumprimento das promessas de Jesus Viver com Deus e sua paz se contemplar Amém Cumprimento das promessas de Jesus